Rodala na areia aí galera, beleza? É nóis! Mais um vídeo pra vocês diretamente do Japão Já deixa o dedo desse like aí, se inscreve nesse canal se você não for inscrito E vem com nós! Bom galera, começa aqui mais um daily vlog neste canal E hoje eu tenho várias coisas pra fazer Vou ter que ir no shopping, comprar umas roupinhas aí pro moleque, né? Porque nós vamos fazer uma viagem galera Pra quem não sabe, semana que vem, dia 9, 10, 11, 12 Eu vou fazer uma pequena viagem Nós vamos para a Disneylândia Aqui de Tóquio Eu moro em Nagoya, né? Daqui lá dá uns 400 e tantos quilômetros Então é uma pequena viagem, querendo ou não Só que antes de ir pra Tóquio, a minha programação é a seguinte Dia 9, se eu não me engano, que é domingo Nós vamos no Fuji Safari Park, né? Pra ver os animais lá, um bagulho bem diferente Aí na segunda eu vou pra Tóquio, né? Disney E são duas Disney, a Disney normal e a Disney chique Que eles falam aqui, né? Que é a parte mais relacionada à água Então na segunda eu vou em uma Disney, na terça eu vou na outra E na quarta-feira eu volto pra Nagoya Então essa é a programação aí pros 4 dias Que eu pedi folga pra dar uma descansada aí com a família Beleza? Então eu tenho que fazer uns corre hoje Vou levar vocês nesse daily vlog E acompanhem que vai tá top demais Beleza? Bora lá agora Mas antes, vou mostrar pra vocês aqui, ó Vou mostrar um presentinho Que eu ganhei do camarada aí, o Marcão, ó Ele me deu uma miniatura do meu carro, véi Pior que parece pra caramba Ela tá até rebaixada com a rodeira Entendeu? Então agora eu tenho a miniatura do meu carro E da minha moto eu já tinha lá, a Rayabusa Da hora, hein? Marcão, valeu, véi É nóis, tamo junto E vou trocar essas moedas aqui também, ó Passar ali no correio pra trocar Porque já tá acumulada Vai que dá uns 15 mil ien aqui Já paga a gasolina e o pedágio, entendeu? Que bagulho é doido Beleza? Mas é isso daí Bora lá agora Que o dia tá longo Nem parece que passou furacão ontem, hein? Hoje já tá um dia limpo De sol E... Vamos ver como é que ficou aqui, né? Sujou muito Vixi, véi Vixi, eu de... Rapaz, sujou a moto tudo aí Eu tenho que dar uma lavada danada Ih Cê é louco Sujou tudo o bagulho Mas tá bom, véi Graças a Deus aí Que aqui onde eu moro Não aconteceu nada demais Infelizmente Parece que morreu duas pessoas E várias ficou feridas E muitos estragos Materiais também Por causa do furacão Né? Então Graças a Deus Que aqui onde a gente mora Passou mais leve os ventos Agora sim Bora lá Pro shopping Chegamos no shopping já, galera E hoje por ser quarta-feira Tá vazio Entendeu? Bora ali agora Nas lojinhas Vamos ver se a gente acha roupa pra molecada aí Né? Porque passear tem que ir a roupinha nova Beleza? Vou ali na loja da H&M Depois vou na loja de esportes E é isso aí E parar pra comer também daqui a pouco Porque a barriga já tá roncando, né? E é nóis Aí o jeito tá isso aqui, ó Tá vazio hoje Shopping 3 andares Tem um Starbucks ali, ó Pra quem quer tomar um cafezinho Só alegria Bora ali na H&M Primeira loja Já saímos com a sacola aí, ó Comprei umas carças Pro molequinho Entendeu? Agora Vamos para outra loja Na verdade eu tenho que comprar Uma tostadeira também De pão Que a minha queimou Então vou aproveitar Que aqui tem uma loja Que vende essas coisas Ali no Age On Já vou ver essa tostadeira aí Pra nós Então a loja que eu gosto muito É essa A loja de esportes Roupa de marca Adidas Nike Mas vamos ver a tosta ali, né? Ver se a gente acha Hora de escolher uma tostadeira nova Aí pra casa, galera Tem várias opções aqui E eu vou ver Qual que eu vou levar Acho que eu vou levar Essa aqui, hein? Essa aqui tá bonita Pra torrar o pão aqui Vai ser top Vários modelos Marcas e preço Né, galera? Então tem que dar uma olhada Bem aqui Porque senão já viu Mas Vou ver aqui Qual que eu vou querer Ver direitinho Depois eu mostro pra vocês Qual que eu comprei Lá em casa Demorou? Paradinha básica Pra comer aquele macarrão Top da Galaxia Aqui no shopping, ó Aqui é da hora, hein? Macarrãozão, véi Eles botam o queijo em cima Olha o queijão aqui, ó Se liga Eles vão raspando Esse queijo aqui, ó Bota em cima Fica top, hein? Várias pizzas também Então aqui é a praça de alimentação Tem tudo Tem McDonald's KFC Tem o sorvete top da Galaxia E nós vamos comer agora Porque bateu aquela fome Rapaz, agora é aquela hora Que a gente gosta demais Que hora que é? Essa hora aqui, ó Se liga Cê é doido, véi Ó o macarrãozão Bora comer aí Porque eu tô com aquela fome Falou? É nóis Galera Paradinha básica Aqui pra fazer as comprinhas No mercado, entendeu? Aqui, ó Enchou o carro de sacola agora Mais uma Aí pronto Aí já deu Bora Simbora E aí E aí Aí Cheguei em casa já, galera Já comprei o que eu tinha que comprar na rua Agora é o seguinte Agora eu já vou pegar as malas Que ficam guardadas ali no guarda-roupa Pra ver qual que eu vou levar Levar grande, pequeno Não sei ainda Vou dar uma olhada agora Beleza? Mas antes eu mostrar aqui O que eu comprei a tosta Falei que ia mostrar Qual que eu tinha comprado Comprei essa daqui, ó Top da Galaxia Vou levantar ela aqui pra vocês verem É simples Só passar o pãozinho mesmo Paguei, acho que foi Sete mil ienes Nessa tosta Né? E a nossa tinha quebrado Aí, ó Vem com uma telinha Vem com uma gradinha E um Baguio desse Uma chapinha Né? Fizemos um pouquinho de compra também Da semana Comprei umas camisetas novas pros moleques Tá aqui também Né? E é isso Agora, véi Agora eu tenho que caçar as malas Caçar as malas Que fica ali embaixo Aqui, ó Aqui eu guardo minhas coisas Aqui, ó Roupa de moto Capacete Caixão de ferramenta E a mala fica aqui, ó Nossa, véi Tá Tá embaçado aqui, viu Eu vou dar uma arrumada aqui Ver qual que eu vou pegar Depois eu mostro pra vocês Nós arrumando Porque agora eu tenho que pegar o Luan Ali na escola Já deu a hora de pegar ele R$1,40 E, ó Vou lá agora Antes que ele saia Não tem ninguém pra buscar Aguenta aí Galera, vou mostrar pra vocês O nosso cronograma de viagem, né? Então Só pra vocês terem uma ideia De onde que a gente vai Tá vendo? Aí é o mapa do Japão Eu moro aqui, ó Eu moro aqui em Nagoya No bairro Chibata Do Chibata Station Que é a estação do meu bairro, né? É só um ponto de referência Vou partir daqui Vou vir até aqui No Fuji Safari Park, né? Vai dar aí 231 quilômetros Por esta rota Daí O que é o Fuji Safari Park? O nome já diz, né? É um safari Então A gente vai vir aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês E aí que tem os bichos Né? Você tem a opção Você chegando aqui Você pode ir com o seu carro Nesse percurso Daí lá você vai ver Leão solto Girafa Macaco Elefante Ou você pode alugar O carro dos caras Que é uns carros aí É... Pintado como se fosse uma zebra Ou você ir no ônibus deles também Que o ônibus é... Cada ônibus é formato de um bicho Entendeu? Mas chegando lá Eu vou filmar tudo pra vocês Provavelmente eu vou alugar Um carro deles lá Pra ir com mais segurança Porque o carro deles Tem que ter grade nos vidros Dá pra você alimentar os bichos Mais da hora Entendeu? E aí Eu pretendo sair de casa Domingo de madrugada Chegando ali até umas nove da manhã Pretendo ficar aqui nesse parque Até uma hora no máximo Da tarde Daí uma hora Eu vou partir Para Tóquio, galera Deixa eu escrever aqui, ó Tóquio Disneyland Aqui, ó Já apareceu Certo? Tóquio Disney Deixa eu ver aqui De carro Como é que a gente vai fazer Bom, enfim Vou sair do Fuji E aí a gente vai partir pra Tóquio Que é caminho Tá? É o mesmo caminho A gente vai vir aqui agora, ó Tóquio Disneyland Deu aí De carro 349 km 4 horas e meia de viagem Certo? E aqui na Tóquio Disneyland Pretendo chegar aqui no domingo ainda Como eu já falei Como eu já falei Né? E aqui tem duas Disney Tem a Disney principal Que é essa de cima Que tem um castelo Mickey Bem bonito E tem a Disney Sea Que é essa de baixo Que é mais relacionada à água Né? Então qual que é a programação? Vou vir Vou vir sair do Fuji Safari Park Vou vir aqui neste hotel aqui, ó Vou ficar no hotel do lado da Disney Daí vou dormir lá Segunda de manhã Disney principal Aí Volto pro hotel Terça de manhã Disney Sea Volto pro hotel Durmo mais uma noite E quarta-feira Eu venho embora Então essas São as programações Aí da nossa viagem Certo? Bom Mas eu vou estar filmando Tudo lá pra vocês É... Fiquem tranquilos Que essa viagem vai ser Vai ser uns 3, 4 vídeos aí Beleza? Mas é isso Por enquanto Vou ajeitando aqui, ó Tenho até um bolo aqui Que a manhã fez Né? Tenho um sobrinho aqui Que tá jogando videogame Luan E eu já tirei as malas Aqui pra fora Vou levar uma pequena Uma grande Acho que dá, né? Porque são Levar umas 3, 4 Troca de roupa só Acho que Dá pra Pro que a gente vai fazer 4 dias, né? E é isso daí, galera Molecado jogando aí, ó No Minecraft E o dia tá bonito Depois do furacão O dia tá bonito E tá um sol de rachar Pra falar a verdade Hoje tá quente pra caramba, véi Não dá pra ficar lá fora Sem ar, não Tá embaçado Beleza? Mas é isso Agora Daqui a pouco Eu vou começar a arrumar As malas E aí é isso aí, mesmo Seguinte, rapaziada Fui na academia Puxar um ferro Aí, véi Voltando Vim a cor da moto Falar, não Tem que tacar água Nessa moto aí Tá muito suja O tufão Jogou terra Pra tudo quanto é lado Tá vendo aí, ó Aqui dentro Tudo, véi Ah, não Vou dar uma lavada Entendeu? É, não é recomendado Lavar com esguicho Quando tá envelopada, não Mas eu vou tacar Meio de longe Porque não tem condições, não Tá muito suja a moteira Vim aqui no lava jato, ó Vou gastar 400 ienes Aí tá cago nessa moto, véi Porque senão Eu não consigo Ficar com a moto suja Tá vendo? Correria do rodelo Um dia tá pequeno pra mim Um dia fica pequeno Preciso ter umas duas folgas Seguida E se liga naqueles carros lá, véi Tô do lado da loja da Lexus Vai vendo Ali é carro de patrão, véi Aquele vermelho ali Tá uns 12 milhão de ienes Se eu não me engano É muita grana, cara É muita grana Entendeu? Porque lá não dá pra nós não Lojona da Lexus aqui, ó Mas O negócio é aqui Arraia dela Beleza? Bora lavar aí E ir embora pra casa É, galera O dia tá acabando E ficou pequeno Pra tanta coisa Que eu tinha que fazer Mas, enfim Comecei a arrumar as malas já Já guardei as roupas do moleque Do Léo e do Luan E coloquei as minhas Só falta a roupa da Viviane, né? Vou noiar daqui O jeito que tá Eu não gosto de fazer malas Eu sempre acabo esquecendo Alguma coisa pra trás, né? Decidi levar só essas aqui mesmo Essa, ó A grande e a pequena, né? Já coloquei minhas roupas aqui, ó Três trocas Meia, cueca Da molecada aqui também Só falta a roupa da mulher mesmo E é isso daí Eu vou encerrar o vídeo, né? Porque é daquele jeito Agora, o que que eu vou fazer? Eu tenho que temperar o feijão Fazer uma carne moída ali Pra poder jantar Que a mulher foi no jiu-jitsu Levar o Léo E... Ela fez estrogonofe Só que estrogonofe eu não como Entendeu? Olha lá, o estragonofe aí, ó Eu não gosto Então eu vou fazer uma carne moída aí pra mim Certo? Pra poder tá jantando Né não? Mas é isso aí mesmo, galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado E se gostou, já sabe Deixa aquele like pra fortalecer Se inscreve aí se não for inscrito E... É isso Até o próximo vídeo do Rodela Muito obrigado Quem assistiu até aqui É nóis E tamo junto Ah, se você assistiu até o final Escreve lá embaixo Final Só pra eu saber Demorou? É nóis Grande abraço E fui Tchau 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 Tchau